É, se é possível, né, Sérgio? Já começo até perguntando, né, pra vocês, expectativas, inclusive, pro nosso mercado. Pelo menos setembro tá sendo aí, acho que, o mês bem melhor do que agosto, inclusive. Temos a expectativa por mais cortes vindo aí da taxa de juros na semana que vem, né, pelo Banco Central aqui. Queria entender também um pouquinho da sua leitura, se esse otimismo, inclusive, aqui da nossa Bolsa deve permanecer por assim, pelo menos, né, por um bom tempo ou não. Bom, o que tá muito estranho da Bolsa, até foi comentado no bloco anterior, que é o volume, né, o volume tá risível da Bolsa. E até você ver o desempenho hoje, 0,9, com o Vale subindo 4 e Petro subindo 1 e tralala, é ruim, tá certo? Ele tá, você vê que o resto tá, hoje a gente tá muito puxado por commodities. Eu acho que, na verdade, uma coisa até que eu tava lendo hoje pela manhã, que começa a pegar um pouco, é que o fiscal, no longo prazo, principalmente as contas de 24, eles parecem que não fecham, né. Eles estão, os números apresentados pelo governo têm sido questionados de uma forma bem pesada por vários economistas, né. Então, eu acho que isso tudo, a gente tem uma situação de muita incerteza, né. Você tem a China, que hoje fez mais uma movimentação, tentando, né, levantar a economia dela, que tá meio combalida. Nos Estados Unidos, continua aquele negócio, é uma no cravo e uma ferradura, né. Hoje mesmo a gente viu, o PPI um pouco acima, mais vendas no varejo um pouco acima, o jobless claim um pouco abaixo, né. Então, continua lá aquela, uma impressão de você ter uma economia ainda vigorosa e uma inflação remitente, mas eventualmente não tão acelerada como houve o medo. Então, eu acho que essa esperada para o Fon, que ela é da semana que vem, a gente vai ficar muito em cima disso, né. E aqui no Brasil, a parte do Copom, eu acho que a gente tem menos dúvidas do que lá fora, né. Lá fora você tem muitas coisas antagônicas. Aqui a gente segue tendo uma inflação que incomoda, né, diminuindo. A gente tem até agora uma alta, que é um efeito de carrego estatístico, né. Mas, apesar de parte do mercado estar tentando forçar o BC a uma queda maior de 0,75, não parece ser uma atitude sensata. Eu acho que a melhor coisa é manter essa queda de 0,5, que o mercado já precificou. E não por quê? Porque também, por causa de um dado, né, de alta frequência, o IPCA 15 um pouco melhor, né, 0,5 menor, você vai chamar uma queda de mais 0,25. Eu acho que não faz muito sentido, né. Então, eu acho que nessa linha de contradição também, de dúvida, a gente vê o comportamento do câmbio, né, que o câmbio vinha mais tranquilo e depois, na contramão, ele deu uma puxada, apesar que ontem e hoje ele até fez um movimento contrário. Mas, e é o tipo da coisa, se você analisar os dados de ontem, que foram do fluxo cambial, mais uma vez a gente tem a repetição do fluxo financeiro negativo, né. Então, o fluxo financeiro negativo está, ele está bem alto nesse ano, né. Se até a gente olhar, o fluxo cambial como um todo, net, a gente está melhor do que os dois últimos anos. Mas o fluxo financeiro, ele está preocupante, porque ele segue consistentemente negativo, né. Então, está saindo dinheiro de investimento, está saindo dinheiro de via... A gente não sabe, não dá para chegar se isso aí é uma parte que veio para coletar juros, se é uma parte que está voltando para fora, para... Porque lá também hoje a gente tem... Tem que ver isso também, né. A situação lá com juros de empresas boas, você tem aí 6% mais câmbio. É um negócio que, de repente, é interessante, né. Vai ficando menos atrativo os países emergentes, você tendo os Estados Unidos pagando bem assim, né. Então, eu acho que essa parte que me preocupa muito, o câmbio, né. Porque a gente está para entrar justamente no trimestre onde o financeiro é consistentemente negativo sazonalmente, né. Porque é a época que as empresas fazem as remessas, é a época que fecham as operações intercompany, vão dividendo os lucros, etc e tal. Então, historicamente, a gente tem isso, né. E também, eu acho que também tem um outro lado, que pode ser marginal ou não, que é essa coisa da tributação dos fundos exclusivos, se você eventualmente pode ter também uma pressão de remessa, como a gente teve ali em 2012, 2013, onde havia um receio que essa tributação fosse instaurada, né. Então, a gente não pode esquecer. Então, eu não sei. Eu, para esse último trimestre aí no câmbio, eu estou meio preocupado, sabe. Eu não estou... Justamente pelo comportamento que a gente está tendo nos últimos tempos do câmbio financeiro, da parte financeira. E aí E aí